Fala seus cabeça de bagre, vou agora mostrar onde fica o segundo Shynizer. Ainda tem gente nesse canal que não tem a mínima ideia do que é um Shynizer, então o Lipeira vai explicar. Jovem Padawan, Shynizer é um ponto aqui no game em que se você passar o seu personagem sobre esse ponto, o próximo Pokémon 100% de chance de ser Shiny. Eu estou aqui em Viridiana, então deixa eu mostrar pra vocês no mapa. Essa é a cidade de Viridiana, logo acima da Rota 1 e de Palette Town onde você começou o game. Então sem ativar o Turbo Mode, pra você ter uma noção completa do caminho, você só vai subir pra Rota 2, a gente vai passar toda a Rota 2 e a gente vai entrar na Floresta de Viridiana. Floresta de Viridiana é muito famosa porque é o primeiro lugar onde você consegue capturar qualquer coisa que não seja Ratatá, PJ e Monkey. Aqui na Floresta de Viridiana você pode capturar os insetos de canto, então você vai achar Caterpie, Widow, Metapode, Kakuna e você evolui pra Beedrill e Butterfree. Se você começou com o Charmander, esses caras são muito úteis pra você enfrentar o Brock. 10% de chance de você achar um Pikachu também aqui, tá? Ó, o Shynizer é esse ponto aqui. Bem na intersecção dessas duas árvores, não tem pra onde ir. Passou aqui, o próximo Pokémon é Shine com certeza. Vamos só, deixa eu mostrar pra vocês. Sem corte, sem nada, não vou nem parar de falar pra você reparar que não tem um corte na minha voz, não vou ativar o Turbo Mode, nada. Por sorte ainda veio um Pikachu Shine. Agora vamos matar ele mesmo com o Turbo Mode. Beleza. Agora ó, já vou desfazer o Turbo Mode e eu quero mostrar pra vocês que sem passar no Shynizer, o próximo Pokémon é normal. Agora vai aparecer um Pokémon normal. Olha lá, um Widow normal. Beleza. Não vou nem matar. Vamos lá pro Shynizer. O Shynizer é tão, mas tão eficiente que se você passar, passamos aqui por ele já, né? Se você pegar um Pokémon, vamos pegar o meu Pidgeotto, vamos voar, vamos voar aqui pra Palette. Eu quero mostrar pra vocês que é tão poderoso que ele transforma até um Pokémon de uma batalha em um Shine. Mas aqui vai dar ruim pra mim porque vai vir o Tentacool Shine. Beleza, não deu pra mostrar exatamente o que eu queria mostrar pra vocês, mas vamos voltar ali em Viridiana pra eu mostrar com maior eficiência o que eu tô falando. Agora eu vou ativar o Turbo Mode pra chegar lá no Shynizer mais rápido, pra gente não perder tempo. Agora todo Pokémon que aparecer é normal, tá? Não passei no Shynizer, então... Beleza, passei no Shynizer. O que eu quero mostrar pra vocês é que é possível transformar absolutamente qualquer Pokémon no Pokémon Shine. Eu só tô procurando aqui alguém pra batalhar. Porque se tiver alguém pra batalhar, eu vou usar o Versus Seeker, eu vou batalhar... Se eu não me engano, aqui tem um casal. Vamos ver se eles querem batalhar. Não. Que casal tóxico. Mas beleza. Eu tenho certeza que vocês acreditam em mim. O Dudu foi Shine, qualquer outro Pokémon não é. Então esse é o segundo Shynizer do game, tá? O canto ali da Floresta de Viridiana. Anota mais essa dica. Tem que... Tá.